Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observem a pauta. Pronto, pauta observada. Então, vocês viram que nós vamos fazer a correção das atividades e passar mais um pouco de atividades para vocês fazerem, para ver se vocês conseguiram entender um pouco sobre a regência verbal. São alguns exercícios de fixação, certo? Então, vamos para a correção das suas atividades. Observem a tela. Aí, na primeira questão, vocês tinham. A sinopse a seguir se refere ao livro Mágico de Oz, do escritor norte-americano L. Frank Brown, de 1856, 1919. Então, vocês observem bem esse cartaz que tem aí do Mágico de Oz, os personagens principais que aí estão também. E a sinopse diz assim. Quando estava na metade do caminho, ouviu-se um grito fortíssimo do vento e a casa sacudiu com tanta força que Dorothy perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. E então, uma coisa muito estranha aconteceu. A casa rodopiou duas ou três vezes e começou a levantar voo devagar. Dorothy teve a sensação de que subia no ar a bordo de um malão. Um ciclone atinge a casa onde Dorothy vive com os tios e ela e seu cachorro. Totó são levados pela ventania e param na terra de Oz. Por lá, Dorothy faz novos amigos, o espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde. Encara perigos, vive histórias fantásticas e precisa enfrentar seus próprios medos. Depois de tantas aventuras, a menina descobre que seus sapatos de prata têm poderes mágicos e podem levá-la para qualquer parte. Mas não existe lugar melhor no mundo do que a própria casa. Um clássico indiscutível para todas as idades. A versão impressa apresenta ainda a capa dura e acabamento de luxo. De acordo com a sinopse, ao viajar para a terra de Oz, o que Dorothy precisou enfrentar e por quê? Bom, ela precisou enfrentar os próprios medos. E isso ocorreu porque ela passou por situações que não eram comuns do seu dia a dia e que acabaram elevando seus medos. Em um trecho da sinopse é dito que não existe melhor lugar no mundo do que a nossa casa. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Bom, aqui está falando da sua opinião, não é mesmo? Ele fala assim, não existe lugar melhor no mundo do que a nossa casa. Você concorda? Acredito que todas as pessoas concordem, porque dependendo de todos os momentos que esteja passando, quando chega em casa parece que, nossa, é aquele descanso. Se você está numa viagem, chegar em casa é muito bom. Se você está trabalhando, chegar em casa é muito bom. Então, não tem realmente um lugar melhor para nós do que a nossa casa. Então, releio os trechos da sinopse. Dorothy perdeu o equilíbrio, a casa sacudiu com tanta força. Quem realiza ação nas orações apresentadas? Então, presta atenção. Dorothy perdeu o equilíbrio. Quem perdeu o equilíbrio? Dorothy. Então, quem pratica a ação é Dorothy. A casa sacudiu com tanta força. O que sacudiu com tanta força? A casa. Então, quem pratica a ação é a casa, certo? Em qual das orações o verbo precisa de um complemento para que ele tenha sentido? Então, você observa na primeira oração, o verbo perder, ele necessita de complemento. Qual o complemento? O equilíbrio para fazer um sentido, né? Porque Dorothy perdeu. Perdeu o quê? Eu preciso do complemento para entender. Letra C. Em qual das orações foi acrescentado ao verbo um elemento intensificador? Explique sua resposta. Então, você pode observar lá. A casa sacudiu com tanta força. Se ele está falando de um elemento intensificador. Vai intensificar, né? Então, nós podemos observar que é na segunda oração, em que a informação com tanta força intensifica o sentido do verbo sacudir. Depois, vocês têm o terceiro exercício, que diz assim. Observe as situações retratadas nas fotografias abaixo e leia as legendas. Então, vocês têm a primeira fotografia, a letra A. Então, vocês podem observar aí com bastante atenção o verbo. Assistir, ele está nas duas orações. Porém, ele transmite um significado, um valor diferente. Por quê? Primeira pergunta. Nas duas situações, o verbo assistir foi empregado com o mesmo sentido? Não. No primeiro texto, o verbo assistir é apresentado o sentido de ver. E no segundo, com o sentido de cuidar. Além do contexto que determina o sentido do que está sendo expresso, a transitividade do verbo também auxilia na identificação dessa diferença. Relacione a transitividade dos verbos à oração correspondente. Então, vocês têm a oração A e a oração B, certo? Então, o verbo transitivo direto é caracterizado por apresentar complementos sem preposição. Então, onde que eu tenho complementos sem preposição? O enfermeiro assistia ou paciente no quarto do hospital. Você pode observar que depois de assistir, nós não temos aí uma preposição. Nós temos apenas o complemento, o paciente, no quarto do hospital, certo? Então, essa é a letra B. E o verbo transitivo indireto é caracterizado por apresentar elemento preposicionado, ou seja, preposição. Então, você pode observar na letra A, que está assim. Nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Então, você pode observar que é transitivo indireto. Por quê? Porque apresenta preposição, certo? Conseguiram acertar essas questões? Não eram difíceis, não é mesmo? Agora, vocês têm da página, das próximas páginas, que é de 56 a 58, para estar respondendo, tá? Não esquecendo, regência verbal. Termo regente e termo regido. Termo regente é o nosso verbo. Termo regido é o nosso complemento. Tudo bem? E quando estou trabalhando também, com termo regente e termo regido, eu tenho que observar o complemento que ele apresenta. Se eu tenho objeto direto, indireto. Se o meu verbo é transitivo direto, indireto. Se ele é intransitivo, certo? Então, façam as atividades e na próxima aula nós estaremos corrigindo. Boa atividade para vocês!